Corinthians, como será que vem o Corinthians para o clássico com o Timão? Vai ter mudança na defesa novamente, olha aí. Aí vem mudança na defesa do Corinthians. E ainda não é o Felipe, hein? Zagueiro e diretoria negam acerto com o Porto, se esforçam pra esconder os detalhes. Mas o furo saiu na internet e dessa vez não é do Globosport.com. É da página oficial do Poupa Tempo nas redes sociais. O zagueiro Felipe, que está com sua transferência fechada com o Porto, foi tirar a permissão internacional pra dirigir. Pois é, o Felipe já pode até dirigir em Portugal, mas não é oficial, né? Claro que o post virou piada interna no elenco do Corinthians. Sacanearam ele por causa da roupa dele, né? Não foi nem por causa da habilitação. Mas, pô, é que cada um posta a coisa que quer e tem que realmente analisar bem o que se posta, né? A gente está falando da vida de um atleta, então tem que tomar cuidado. Mesmo assim, o Felipe deve seguir titular na defesa. Até a abertura da janela de transferências em Portugal, o Corinthians faz mais três jogos. Fluminense e Botafogo. E a dúvida é até lá, quem será a dupla de Felipe? O Iago está de volta de suspensão depois de doping. Mas o Wilson vinha sendo titular. Tudo Iago, hein? Desde então, o Balbuena ganhou a posição, foi pra Copa América, o Wilson assumiu a vaga, se machucou e o Pedro Henrique entrou. No Clássico, pelo jeito que treinou o Tite, Iago ganha outra chance logo em seu retorno. E apesar do Corinthians ser o líder, faltam três dias pro Clássico. É tempo pro Tite pensar no time, mas também é tempo pra se preocupar com esse assédio que parece não ter fim. Ô, Fagner, você tem alguma visita ao Poupa Tempo agendada pra esses dias ou não? Não, melhor não, né? Vai dar alguma notícia aí que eu não tô sabendo também, né?